A vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue está passando por mudanças na maneira como as doses serão aplicadas. O Ministério da Saúde orienta agora que seja reservado um período de observação para quem recebe o medicamento. A gente vai assistir agora na reportagem da Cristine Otaviano. A vacina contra a dengue, que tem sido ministrada nos postos de saúde, a Kedenga, é fabricada pelo laboratório japonês Takeda. O esquema de vacinação indicado prevê duas doses, com intervalo de 90 dias entre cada. Com ciclo completo, a eficácia da vacina é de 80%. Atualmente, esse é o único imunizante contra a dengue disponível no mercado. O Instituto Butantan trabalha em uma fórmula brasileira. O público-alvo previsto em primeiro momento para receber as doses da Kedenga, a partir da segunda quinzena de fevereiro, foi alterado. E o Ministério da Saúde definiu que crianças com 10 e 11 anos deveriam receber a vacina. Há uma semana, o público foi ampliado aqui no DF e em outros estados, para os adolescentes até 14 anos de idade. Agora, a mudança mais recente diz respeito ao protocolo aqui dentro dos postos de saúde durante a vacinação. Por orientação do Ministério da Saúde, agora toda criança e adolescente que recebe a primeira dose contra a dengue precisa passar por um período de observação de 15 até 30 minutos antes de deixar a salinha de vacinação. Nas salas de vacina, antes da imunização, os profissionais de saúde estão orientados a reforçar os questionamentos sobre o histórico de alergias da pessoa que vai receber o imunizante. Além disso, as unidades de saúde estão equipadas para atender casos imprevistos de reações. Outro protocolo atual estabelece que a pessoa só pode tomar imunizantes para outras doenças depois de 24 horas da aplicação da dose contra a dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, o reforço nas medidas de segurança para aplicar a vacina ficou definido depois de reações adversas aos imunizantes em seis jovens, dois deles vacinados no DF. Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde pediu que seja feita uma investigação para identificar o motivo das reações e se comprometeu a produzir nota técnica com orientações para a imunização. A caderneta de vacinação da Heleninha ganhou hoje mais uma marcação. Já que ela está com cinco meses, ainda não vai vacinar contra a dengue. Mas os pais da pequena sabem da importância de proteger a filha de doenças com o esquema vacinal atualizado. Hoje em dia nós estamos falando muito sobre validade da vacina, principalmente com o Covid que veio aí nos últimos anos. Mas acredito que se está falando a respeito da eficácia e da validade, é sim importante a gente vacinar, principalmente nossas crianças.